Boa tarde pessoal, boa tarde. Hoje aqui vim acompanhar minha mãe para dar comida dos bichos na região de Tanquim de Aroeira, aqui é o sítio dela, ok? Então vim só dar comida dos bichinhos aqui. Ali está o casal de padre, aqui está as galinhas altas, tem as galinhas gordinhas já, boa de ó, bonito, no fundo está os coca cantando, ok? Vou aqui mostrar os bodes, ovelhas ou cabritas, não sei como é que vocês conhecem aí na sua região. Aqui estão eles, tudo gordos, redondos, bonitinhos, pequenininhos, grandes, tem todo tipo aí, ó. Aquele ali é um bebezinho de trás desse aqui, pouco tempo nascido, esse aí, ok? Está pequenininho, mas logo, logo está grandão aí. Como é que é mãe? Eu estou filmando aqui, mãe, você está fazendo o que aí? Pegando ovo. Você está pegando o que aí mãe? Ovo. Ovo de galinha. Ovo de galinha, ovo de pato. Ovo de tudo aí, né? Ovo de pata, pata. Pato não põe ovo não. Não põe, mas tem ovo. Não, não tem isso não. Pato também tem ovo. Tem ovo o quê? Você não sabe de nada. Tem ovo, tem ovo, você não faz botar. Você só fica colocando a mangueira assim dentro, é o quê? Comer de cobra? É puxando, porque aí eu estou vendo. Está vendo, né mãe? Está vendo, não gosta de abaixar mais, né? Você quer filmar os pintinhos? Cadê os pintinhos, mãe? Olha aí. Mãinha, pessoal. Deixa eu pegar. Olha aí, pessoal. Eu, para ser sincero, eu já tinha visto ovo de pato. Só em televisão, porque como a gente tem um sítio tem pouco tempo, a gente nunca criou esses bichos assim. Mas olha o tamanho desse ovo do pato. Pata. É pata. Ovo de pata. Grande, viu? Enorme, ó. Enorme esse ovo, hein? Pois é. Nós vamos mostrar ali agora os pintinhos agora. Você vai fazer o quê agora, mãe? Dá comida dos pintinhos. Dá comida dos pintinhos? É. Você vai ter quantas galinhas com os pintos aí, mãe? Aí tem uns 60 galinhas. Não, fala que tem uns pintos. Tem uns sete. Tem sete galinhas de pinto? Isso. E assim, os pintinhos pequenininhos que você vai mostrar que é dia? Já tem uns 20 pequenos, deve ter uns 60. Tem um ovo ali, mãe, ó. Galinha indês. É indês. É indês salado, né? Pessoal, eu vou fazer esse vídeo aqui sem corte, porque hoje eu não estou com muito tempo. Nós vamos ter que passar ali para fazer uma ração ainda. Na verdade, não é fazer. Pega uma ração. Olha que coisa mais linda. Deu um lado ao outro lado, mãe. Olha lá. Ó a ovelhinha. Nasceu uma feminha também, né? Que maravilha. aí só faz render, né, mãe? Pois é, pessoal. A galinha, a galinha não é que mãe vai, a galinha vai atrás. Vou mostrar a vocês aqui agora o creme de pintinho. Mostra aí, mãe. Aí, ó. Que coisa mais linda, pessoal. Viu aí? Esse vídeo aí hoje é especial para quem ama a natureza, né? Para quem ama os bichos. Estamos aqui. Vou mostrar aqui agora a galinhada, a pintada que mãe tem aqui, ó. Aê, que maravilhoso. Quantos, mãe? Aí tem uns... Tem uns 29 a 30 aí. Uns 29. Ah, mãe, está pisando em cima do filhotinho. Olha que salve. Vamos lá, você vê, pessoal. Que coisa mais linda. Ainda sobrou 3, 4 ovos, mãe? Sobrou. Mas depois eu vou tentar ir aí dentro. Tá bom. Olha aí, ó. Que maravilha. Aí que tem a outra ali, ó. É isso aí. Ela gosta de fazer isso aqui, né? Não é fácil, não. Aí é o quê, mãe? Outra galinha? Outra galinha com pintinho também? Sim. Ah, então eu vou ter que filmar também. Pera aí. Pera aí, pessoal. Aqui está meio apertado para mim, que eu sou um pouquinho maior que mãe. Não? Olha você ver que luz, pessoal. Que luxo. Maravilha. Essa aí é mais brava, né, mãe? É. Ela não veio, não. Ela não veio, não, ó. Bonitinho também. Aí tem 30. Tem 30. Essa aí aqui é maravilha, hein? Então, se eu conseguir salvar essas duas aí ainda, com essa é banhada, hein? Tem sete ainda. Aí, aqui tem... Ah, as outras estão deitadas. Ah, ok. Está deitada. Ali na frente é os cocais, né, mãe? Só tirou essas duas aí. Olha, pessoal. Vocês conseguem ver o coca lá na frente? O bicho é bruto. Ele não encosta perto, não. Eu não sei como é que vocês conhecem na região de vocês aí, mas aqui na nossa... Na nossa região aqui conhece como coca. Mas, na verdade, em outra região é galinha de Angola. Galinha de Angola. Nada a ver galinha de Angola. Aqui é coca, mesmo. Galinha de Angola, por aqui, ela veio da Angola. Ah, aqui veio da Angola, né, mãe? Hum, uma explicação aí, hein? Não sabia disso aí, não, hein, mãe? Não sabia disso aí, não. Ali está ali. Ali está duro. Olha, pessoal, essa palma aí, ó. Que maravilha. Viu aí? Luxo. Que luxo essa palma. Aqui na região aqui é fácil vender palma. É uma região muito seca, né? Uma região muito seca. Mãe está me chamando aqui, peraí. Deixa eu filmar. Tudo uma seia. Porque a gente... Esses bichos a gente já estava com carinho. Não precisa bater, né, mãe? É, não. Carinho, carinho aí, ó. Vendo? Uhum. Pois é, como eu estava dizendo, a nossa região aqui é uma região muito seca. Ó, Patinho. E aí depende disso aqui, ó. Palma. Água. Água e palma. Palma na região que salva qualquer animal, viu, pessoal? Pra quem não sabe aí, a palma serve. Eu botei as galinhas. Vamos falar aqui. A palma serve pra galinha, serve pra porco, serve pra bode, serve pra gado, serve pra cavalo. Muitas pessoas pensam que cavalo não come, viu? Mas se botar pra secar e triturar, cavalo também come, viu? Viu, pessoal? Tem a dica aí. Quem não sabe disso aí, aproveita, né, mãe? Uhum. Vou mostrar aí, ensinar o pessoal, que às vezes muita gente não sabe. Vou ver se consigo filmar os bodinhos aqui, é o contrário, né? Aquela hora lá filmei, a tela tava atrapalhando. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, os bichinhos aí, ó. Esse aqui pariu, tem pouco tempo. Deu cria, né? Tem pouco tempo. Tem quatro dias. O bicho já nasce graúdo, hein? Já nasce graúdo, hein, mãe? Aqui lá também tem, ó. Quatro dias, ó. Lindo, maravilha, hein? Você tá fazendo o que aí, mãe? Pegando água? Hum. Pois é, mãe, tá aqui. O que você vai fazer aí, mãe? Eu vou abrir aqui. Põe a galinha que tá chocando aqui. Tá chocando? Deixa eu mostrar pro pessoal, mãe. Ó, abri aqui. Abri, deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Cadê ela? Deixa eu ver ela. Ah, ela tá onde? Ah, tá aqui. Maravilha. Olha, pessoal. Mãe tem o todo cuidado do mundo, vendo? Sozinha, cheia de ovo. Que maravilha. Ela coloca no quartinho assim, ó. E fecha a porta. Pronto. Pois é, pessoal. Hoje eu vim trazer minha mãe aqui, pra trazer a ração, como sempre. Ela precisou da minha ajuda, eu trouxe. Deixa eu ver. Ela falou que quer falar alguma coisa comigo. Deixa eu ver o que é aqui pra gente. Tá vendo isso? Isso aqui é uma doença que dá na palma. Deu essa doença aqui, você vem aqui, ó. Pra não deixar entrar nas outras. Você vem, ó. Pra não subir pras outras. É, de estrala. Não vem com o vacão e corta, não. Vem com a mão, ó. Com a mão. Ó, com a luva. Vou mandar aí, ó. E joga pros bichos. E joga pros bichos com eles. Tá vendo? Vou jogar fora, não. Essa aqui é a mesma coisa aí, ó. Vai, pessoal. Essa palma aqui, ó. É tempo que eu não tive que tirar ainda, ó. Tem que tirar, ó. É pra vender. Todas, ó. Aqueles que tiver interesse aí. Vem, ó. Tá vendo, ok? Tá vendo, ó. A palma é pra vender. Aqui tem muita palma aqui, abundante. Graças a Deus aqui. É uma fartura de palma, ó. Mãe? Sim. Aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal, né, mãe? Isso. Se inscrevam no canal. Deixa o seu like. Gilson de Vaqueiro. Gilson de Vaqueiro. Fala de novo, hein? Gilson de Vaqueiro. Deixe o seu like. Deixe o seu like. Se inscreva. Se inscreva. Pronto. Deixe o seu comentário. Deixe o comentário. E, ó, bagaço de like. É. Né, mãe? Tá vendo? É. Já mostrou aí, né? Pois é, pessoal. Observei que maravilha de palma. Isso é luxo demais, ó. Perde visão, ó. Vai ter lá embaixo, de palma. Luxo, luxo. Sim, fala aí, mãe. A bananeira. Ah. Aqui a gente joga todo mundo. Tirou o cacho de banana, ele pega o cacho de banana, o talo da banana, aquela corta. Sim. Pra jogar no mato. Eu não jogo no mato. Pronto. E pra o quê? Eu destalo todinho pras galinhas, galinhas como todas. Não perde nada. A senhora corta ele pequenadinho e joga pras galinhas. Joga pras galinhas. Pronto. Não fica nada. A senhora, agora eu passo a dica também pro pessoal aí. Isso. Porque se nós não joga fora, não. Lá embaixo, lá nós corta pequenadinho, passa na mato e dá pro gado. O gado como tudo. Eu tenho que... A senhora sabia também que o gado como pede de mamão? De mamão como banana também. Banana como aqui. Não pode expressar nada hoje não. Então valeu pessoal. Deixe seu comentário aí, deixe seu joinha. Se inscreva no canal e tamo junto aí. Daqui um dia eu volto o Dom Luzia aqui de novo. Valeu. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.